Com o doutor Jesus Não existe problema que ele não resolva No seu consultório não falta clientes pra ele atender Cliente doente que o homem para e diz não tem mais jeito Com o doutor Jesus ele sai curado, alegre e perfeito Se estás doente sem teu remédio a solução O doutor Jesus tem o remédio certo e as ferramentas pra lhe operar Do seu consultório ninguém volta triste sem ser atendido Ele tem o remédio pra quem está cansado, sem forças e abatido Sei que o teu problema, homem desta terra, não dá solução Quantas vezes a medicina diz agora, só o doutor Jesus Já vi doutores dizendo Eu não confiando hoje o que vi Deus opera e não deixa cicatriz O doutor Jesus tem experiências em torno de Deus Coisas difíceis A Lázaro ele disse Sai para fora e Lázaro saiu Médico dos médicos, cheio de virtude e autoridade Com salívia e areia deu vista ao cego naquela cidade O doutor Jesus nunca está cansado, está sempre operando Eu sinto que agora o doutor Jesus já está lhe curando É maravilhoso ver este doutor, a minha fé me diz É maravilhoso, quando ele opera, não deixa cicatriz Sei que o teu problema, homem desta terra, não dá solução Quantas vezes a medicina diz agora, só o doutor Jesus Já vi doutores dizendo Eu não compreendo hoje o que vi Deus opera e não deixa cicatriz Deus opera e não deixa cicatriz Sei que o teu problema, homem desta terra, não dá solução Quantas vezes a medicina diz agora, só o doutor Jesus Já vi doutores dizendo Eu não compreendo hoje o que vi Deus opera e não deixa cicatriz Deus opera e não deixa cicatriz Deus opera e não deixa cicatriz Amagas horas passa o crente nesta vida Duros momentos de angústia e sofrer Que até parece às vezes estar tudo perdido Não ter mais jeito Não ter mais jeito E que não vamos vencer Mas Jesus Cristo que é o fiel amigo Não nos despreza nem um minuto sequer Nos põe nos braços e diz Meu filho estou contigo Não desanime Pois eu venço por você É Jesus Cristo, amigo verdadeiro É Jesus Cristo, o leal companheiro Se o mundo inteiro se levantar contra ti Não tenhas medo Nada irá te atingir Se humilhações e desprezo aqui passares O importante é que pra Deus tu tens valor Ele te diz És a menina dos meus olhos És precioso És uma joia de valor É Jesus Cristo, o leal companheiro É Jesus Cristo, o leal companheiro Que quantas vezes E quantas vezes E se procuras no mundo em parar Dizendo Deus Não dá mais pra suportar Muitos espinhos Nesta estrada Ferem os meus pés Na caminhada Tão tristonho Em meio a revés E se procuras No outro amigo Não encontras E diz Meu Deus Tudo está contra mim É nestas horas Que tudo parece perdido Que Deus se levanta Do seu trono Pra agir É Jesus Cristo, amigo verdadeiro É Jesus Cristo, o leal companheiro Se o mundo inteiro se levantar contra ti Não tenhas medo Nada irá te atingir Se humilhações e desprezo aqui passares O importante É que pra Deus Tu tens valor Ele te diz Eis a menina dos meus olhos És precioso És uma joia de valor Capera velha toda destiorada Pintura suja Pintura suja Pared de rachada Era invadido Infame invasor Dela não cuidava Mas houve alguém Que se agradou da mesma Pagou preço Que ela não valia E decidiu fazer Sua morada Parte deste dia Entrou na casa E pintou de vermelho Com sangue puro O sangue do cordeiro Fez o infame E invasor fugir Sem olhar para trás Entrou na casa E tocou fogo nela Pôs energia E apagou a vela Quem vê a casa Nunca imagina Que já foi Tapera Tapera velha Já fui eu lá no mundo Submergido No abismo profundo Mas fui amado Por Jesus No dia Em que me encontrou Abri a porta De meu coração Ele adentrou E fez transformação Sou templo Do Espírito de Deus Já tenho salvação Entrou na casa Entrou na casa E pintou de vermelho Com sangue puro O sangue do cordeiro Fez o infame E vazou fugir Sem olhar para trás Entrou na casa Entrou na casa E tocou fogo nela Pôs energia E apagou a vela Quem vê a casa Nunca imagina Que já foi Tapera 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 velha Fui eu lá no mundo Submergido No abismo profundo Mas fui amado Por Jesus No dia Em que me encontrou Abri a porta Do meu coração Ele adentrou E fez transformação Sou templo Do Espírito de Deus Já tenho salvação Entrou na casa E pintou de vermelho Com sangue puro O sangue do cordeiro Fez o infame E vazou fugir Sem olhar para trás Entrou na casa E tocou fogo nela Pôs energia E apagou a vela Quem vê a casa Nunca imagina Que já foi Tapera Faltam palavras Faltam palavras O meu Deus Cada instante Nesta vida Ele vê lá por nós Nos protegendo Do inimigo atroz Por isso hoje Minha voz Levanto a Deus Em gratidão Pelas vitórias Que me deu Foi tão difícil Foi tão difícil O caminho Onde passei Mas em seus braços O Jordão Atravessei Sua companhia Me dá paz E segurança Mesmo entre as ondas Mesmo entre as ondas Em ti Tenho confiança Tu és o amigo Que estás pronto A me ajudar A tua voz Faz o mar Passe a quieta Passei momentos De tremenda provação De tremenda provação E até pensei Não haver Mais solução Lágrimas quentes A minha face Banhava E em silêncio Com Jesus Eu sussurrava E meu Jesus Sereno E mansinho Se aproximou E me disse Com carinho Não chores mais Porque agora Eu cheguei Com providência Pois tua voz Eu escutei Por isso hoje Minha voz Levanto a Deus Em gratidão Pelas vitórias Que me deu Foi tão difícil O caminho Onde passei Mas em seus braços O Jordão Atravessei Sua companhia Me dá paz E segurança Mesmo entre as ondas Em ti Em ti Veio Confiança Tu és O amigo Que estás Pronto A me ajudar A tua voz Faz o mar Se aquietar O remédio é Jesus 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 Para o seu problema A solução é Jesus O remédio 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 é Jesus Para o seu problema A solução é Jesus Destaminado desde Adão até o dia em que vivemos Claramente nós já vemos que tem se multiplicado Orei o mundo na sua sabedoria Ignora todo dia, acha o caso complicado Mas eu conheço uma substância de luz Para curar esta lepra, só o sangue de Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus Para o seu problema, a solução é Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus Para o seu problema, a solução é Jesus Acender velas e rezar a Ave Maria Nem a psicologia deixa o homem garantido Pagar promessas visitando o Juazeiro É só pra gastar dinheiro, porém nada é resolvido Somente Cristo, aquele que morreu na cruz Modifica tua vida, a solução é Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus Para o seu problema, a solução é Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus Não adianta procurar o feiticeiro Porque o catimbozeiro é um escravo também Nem cartomante, nem o padre da cidade Porque esta enfermidade todos eles também têm Somente Cristo, aquele que morreu na cruz Modifica a tua vida, a solução é Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus Para o teu problema a solução é Jesus O remédio é Jesus O remédio é Jesus Para o seu problema a solução é Jesus O remédio 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 é Jesus Brevemente este mundo ouvirá Uma notícia que irá avalar Inesperadamente sumirá Um povo humilde que ao mundo rejeitou Este povo dizia Não somos daqui O nosso lugar Jesus vai preparar O mundo ficará em prantos Mas a igreja com Jesus Estará a se alegrar No céu se ouve um canto santo Santo, 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 santo é o Senhor Juntamente com os santos A igreja canta Santo, 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 santo é o Senhor E em um socorão, a igreja, os anjos, querubins e serafins A canjo e todos os santos, exaltam lá na glória O rei dos reis, Jesus, leão da tribo de Judá E quando vemos a face de Jesus Suas mãos feridas pelos cravos lá da cruz Cada um salvo a Jesus vai abraçar Grande barulho de glória saberá Jesus ao Pai, sua noiva apresentará Oh, que alegria para os salvos nascerá E com os olhos da fé eu posso crer De tanta glória o céu estremecer No céu se ouve o canto, santo, 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 santo é o Senhor E em um socorão, a igreja, os anjos, santo, 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 santo é o Senhor E em um socorão, a igreja, os anjos, querubins e serafins Arcanjo e todos os santos, santo, 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 santo Da tribo deslocar. Um dia um machado cortou uma árvore na terra. Limparam madeiro e em seguida fizeram a cruz. Perante uma multidão Pilatos lavou suas mãos E aos carrascos entregou Jesus. Puseram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Desceram chicote cruel no Filho de Deus. Diante do mestre os carrascos lhe escarneciam e diziam Salva-te a ti mesmo, se és rei dos judeus. Este é Jesus, o rei dos judeus. Foi a frase que Pilatos escreveu. Como sofreu Jesus morrendo na cruz. Mas ao terceiro dia as trevas viram a luz. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas Elilama Sabactane exclamou Jesus Na terra houve grandes tremores Na revolta dos astros o sol não deu luz Em ver o Filho de Deus pendurado na cruz Rasgou-se o véu do santuário em protesto ao crime De braços abertos estava o justo na cruz Os túmulos se abriram e na terra houve um grande tremor Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Este é Jesus, o rei dos judeus. Foi a frase que Pilatos escreveu. Como sofreu Jesus morrendo na cruz. Mas ao terceiro dia as trevas viram a luz. Este é Jesus, o rei dos judeus. Este é Jesus, o rei dos judeus. Foi a frase que Pilatos escreveu. Quando sofreu Jesus morrendo na cruz. Mas ao terceiro dia as trevas viram a luz. Mas ao terceiro dia as trevas viram a luz. Mas ao terceiro dia as trevas viram a luz. A tua religião não vai te salvar. A tua religião não vai te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião mas não tem Jesus. Talvez você já conheça a Bíblia inteiramente. Mas não entra na cabeça essa história de ser crente. Diz que tudo é fanatismo, loucura ou coisa assim. Diz que ninguém vai ao céu. Que este mundo não tem fim. Lembra-se de Nicodemus que era religioso. Como todos nós sabemos ele ensinava o povo. Mas Jesus disse a ele. Tu és mestre em Israel. Mas se queres ir para o céu. Precisas nascer de novo. A tua religião não vai te salvar. Te salvar. A tua religião não vai te salvar. Te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião. Mas não tem Jesus. Você tem religião. A tua religião não vai te salvar. Te salvar. A tua religião não vai te salvar. Te salvar. A tua religião não vai te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião. Você tem religião. Mas não tem Jesus. Quando o homem aceita Cristo dentro do seu coração. Ele abandona o mundo com sua devassidão. Não bebe, não joga, não fuma, não rouba, não mata, não mente. Porque o povo de Deus é um povo diferente. Salvação não é sinônimo de hereditariedade. Não é tradição dos pais que vem da antiguidade. Não é visitar o templo. Não é fazer caridade. Salvação é vida eterna. É conhecer a verdade. A tua religião não vai te salvar. Te salvar. A tua religião não vai te salvar. Te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião. Mas não tem Jesus. A tua religião não vai te salvar. Te salvar. A tua religião não vai te salvar. Te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião, mas não tem Jesus. A tua religião não vai te salvar. Seja todas a escuridão e vem para perder rewards Que o povo de Deus não erlebtam. A tua religião não vai te salvar. A tua religião não vai te salvar. Não é da Deus, é amor e nem da universal Da remédios do Senhor, nem da congregacional Não é placa de igreja que leva o homem ao céu Isto só causa peleja, o importante é ser fiel Tem que aceitar a Cristo, tem que carregar a cruz No céu só entra lavado pelo sangue de Jesus A tua religião não vai te salvar A tua religião não vai te salvar Sai dessa escuridão e vem para a luz Você tem religião, mas não tem Jesus A tua religião não vai te salvar A tua religião não vai te salvar Sai dessa escuridão e vem para a luz Você tem religião, mas não tem Jesus A tua religião não vai te salvar A tua religião não vai te salvar A tua religião não vai te salvar Operando Deus quem impedirá Ele faz e desfaz, ele age como quer Ele é soberano, é onipotente Ele se levanta a favor dos crentes Quando quer ele mata, assim como Sara Ele se levanta, levanta humilde e abate O que se exalta é Deus verdadeiro e não perde em batalha Derruba agolias para sol e lua, o vento e o mar Logo se acalmam, a terra estremece quando ele fala Entrou na fornalha e a força do fogo logo foi quebrada E no mar vermelho ele fez muralhas E entre os muros de águas Israel passava Com a sua presença os fortes leões se desmoronaram Vendo Daniel, mesmo tão famintos Mas permaneceram de bocas fechadas Deus do impossível é o nosso Deus Tudo ele pode, o poder é seu Com um terremoto ele abre prisão De uma pequena nuvem faz inudação Faz uma humilde ave, um homem alimentar Por cima das águas faz o homem andar Não há quem resista ao poder de Deus Até o inferno se rende, estremece Com a sua presença o mal desaparece O fogo se acende, milagre acontece Entrou na fornalha e a força do fogo logo foi quebrada E no mar vermelho ele fez muralhas E entre os muros de águas Israel passava Com a sua presença os fortes leões se desmoronaram Vendo Daniel, mesmo tão famintos Mas permaneceram de bocas fechadas Entrou na fornalha e a força do fogo logo foi quebrada E no mar vermelho ele fez muralhas E entre os muros de águas Israel passava Com a sua presença os fortes leões se desmoronaram Vendo Daniel, mesmo tão famintos Mas permaneceram de bocas fechadas Pensei que nesta terra tem milionários Que andam até por cima do dinheiro Donos de terra, gado e mansões Pensei que esta riqueza um dia perece A morte vem e não aceita cheques E as mordomias acabam nos caixões Riqueza é viver com Jesus eternamente É dizer pra o mundo riqueza é ser crente É ter paz na vida, Jesus é fiel Riqueza é viver com Jesus e não temer gigantes Riqueza é dizer pra morte, tu pra mim esconde Tenho que passar e chegar no céu Já vi milionários prostrados no leito E a medicina diz não tem mais jeito Agora espere a hora de partir Então é quando muita gente reconhece Que aqui na terra, tudo um dia perece E os milionários nada levam daqui Riqueza é viver com Jesus e não tem mais Riqueza é viver com Jesus eternamente 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 Riqueza é viver com Jesus eternamente